31 de janeiro de 2017, 5h41 deste amanhecer. A EI, um área de estudo intensivo que envolve um deslocamento, vigilância e monitoramento diário entre a forja da mais esquerda do Rio Adriana e a forja da mais direita do Rio Pochim, onde está circunscrito a APA do Pochim. Primeiro em casa deste amanhecer, um peixe, um baiacu, já desidratado, sem sua coloração natural, já desbranquiçado, já um pouco ressecado e na entrada da toca de um vaso amaré, que se chama amaré ou maria farinha. Está sendo degustado e tem o seu fluxo corporal absorvido. Bacu, encalhado, exposto em óbito. Para o Delagoa do Pau, Curuli, Pelagoas, Brasil.